Depois de eu fazer o review completo sem spoiler de Guardiões da Galáxia Vol. 3, agora tá na hora de eu falar de spoilers. Claro que eu já fazia muita coisa anteriormente, mas agora eu vou pegar 7 principais spoilers que são importantíssimos pro filme. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira. Eu já fiz a crítica sem spoilers desse filme sensacional que é Guardiões da Galáxia. Vale a pena ir assistir sim o volume 3, porque é muito bom, é um filmaço, tá? Tudo que eu falei sobre questões técnicas, questões de qualidade, tá no vídeo anterior que eu vou deixar aqui nos cards, porque agora é hora de falar de spoilers, exatamente isso. Mas antes, se você tá caindo de paraquedas, não conhece o Podgeeks, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de deixar aquele like bacana pra saber absolutamente tudo sobre Guardiões da Galáxia, todos os vazamentos, eu trouxe aqui, tá? Eu já trouxe um roteiro contando tudo o que acontecia no filme. Dá uma olhada lá, se faltar alguma coisa aqui, tá? Porque aqui eu vou fazer um resumão, porque contar o filme todo, todinho, é muita coisa realmente. Eu já tinha vazado o roteiro, e o roteiro é exatamente a mesma coisa. Mas bora lá falar sobre isso, tá? Porque primeiro spoiler, qual a parte mais emocionante? A parte mais emocionante, com certeza, a emoção toda, tá no Rocket. É óbvio, né? Tanto que ele é atingido no início do filme, né? Com um tiro e não tem como salvar ele. Porque ele tem um dispositivo ali, que tem uma senha, e aí a história começa assim, com os Guardiões da Galáxia tendo que achar esse dispositivo, achar a senha pra poder salvar a vida do Rocket. E aí começa a colocar vários flashbacks de quando ele era um filhotinho, ainda antes dele ser geneticamente modificado. E aí vai mostrando a história dele, a história dos amigos, tem emoção demais, principalmente quando os amigos dele morrem, né? São assassinados pelo auto-evolucionário, e é uma cena bem pesada, bem forte, realmente. E aí mostra o Rocket com sangue nos olhos, é uma construção gigantesca do personagem, é muito bom, tá? A emoção fica toda, eu encargo realmente do Rocket, que o filme basicamente é dele. E o vilão, o auto-evolucionário, é bom? Com certeza, o objetivo dele é criar uma terra utópica, uma terra que funcione tudo exatamente como ele quer. Tudo de uma forma pacífica, embora ele não seja pacífico, mas é um vilão bem controverso, é um vilão muito bom, tá? Os objetivos dele ali são bem colocados. Eu achei bem legal, achei um dos melhores vilões da Marvel, tá? Então ele cria, ele vai fazendo experiências com animais, isso faz uma crítica direta, né? A esses produtos e tal, que fazem experiência em animais, o James Gunn tá de parabéns em relação a isso, a utilizar esse tema, tá? Criou um drama e tudo isso, né? Ficou muito bom, mas a ideia foi essa. E o auto-evolucionário é um cara que faz experiências pra criar um mundo. Mas aí quando as coisas dão erradas, ele vai lá e acaba com tudo, encenera tudo. Então ele acabou criando a Contra-Terra, a Contra-Terra não deu certo porque era igual a Terra, e a gente sabe que a Terra tem um monte de problemas, então ele resolveu destruir a Contra-Terra pra criar outras pessoas pra viver numa outra Terra, que agora eram crianças também geneticamente modificadas, muito inteligentes e tal. E aí é isso que acontece, a Contra-Terra é toda destruída. Quem morre nesse filme dos Guardiões da Galáxia, da equipe principal, ao contrário do que a gente estava pensando, que morreria o Drax, que morreria o Rocket, ninguém morre. Eles ficam à beira da morte várias vezes, o Drax quase morre, ele também recebe um tiro muito forte, mas o Rocket sim, o Rocket ele quase vai pra outra, ele quase vai e não volta mais, mas acaba tendo uma cena muito emocionante, que ele encontra os amigos que morreram, e acaba voltando depois que salvam ele. Então, dessa equipe principal, ninguém morre. Quem morre realmente são os amigos, né? Do Rocket. O auto-evolucionário morre? Isso aí não deixa muito claro, tá? Porque eles vencem o auto-evolucionário no final, mas ele fica vivo ali, desmaiado, só que aí o planeta, ele explode, a nave que eles estavam explode, e dá a entender que ele morreu sim. Mas pode ser que ele volte, né? Que ele não tenha morrido, ele tenha conseguido escapar, não ficou bem claro isso. O auto-evolucionário é um bom vilão, como eu já tinha falado anteriormente, um dos melhores vilões da Marvel, na minha opinião, até hoje. Ele é muito complexo, ele tem umas ideias, assim, ele é um cara asqueroso. Isso é que é legal num vilão, tá? Não é aquele vilão que a gente fica pensando, nossa, que sem graça. Não, esse vilão aí dá raiva. Então isso que é bom. A atuação do cara, que eu não consigo dizer o nome dele, é um nome diferente, né? É muito boa, realmente. E foi muito bem escrito, muito bem dirigido pelo James Gunn. Mas o que aconteceu com os Guardiões da Galáxia? Se eles não morreram? O que acontece é que a equipe acabou sendo modificada, tá? Porque o Peter Quill resolveu ir pra Terra, ir lá ficar com seu avô. Amantes resolveu sair por aí pela galáxia pra se descobrir. E os demais ficaram todos no lugar nenhum. Todos ficaram lá, né? A Nebulosa ficou de líder de lugar nenhum. O Drax ficou cuidando daquele monte de criança que foi criada pelo Antimonitor. Estão todos em lugar nenhum. Tanto as crianças quanto aqueles monte de animais que o Antimonitor acabou aprisionando. Foi todo mundo pra lugar nenhum. E o Drax ficou lá cuidando deles. Basicamente é isso. Os outros ficam todos lá. O Rocket fica lá. O Groot fica lá também. E aí se forma uma nova equipe de Guardiões da Galáxia. Que aí entra a primeira cena pós-crédito que é essa nova equipe aí. Que é formada pelo Rocket, é óbvio. Pelo Groot. Pelo Adam Warlock. Pela Cosmo. E pela Philabel. Que é uma daquelas crianças que foram feitas pelo Antimonitor. Tem mais alguém. Tem o Kreglin. E aí essa cena é bem legal, assim, deles em ação. Isso não quer dizer que a equipe seja só eles. porque os outros estão em lugar nenhum. Então, simplesmente, eles podem se juntar. Eles podem fazer parte da história de um novo filme ou coisa do tipo. A segunda cena pós-crédito, basicamente, é o Peter Quill, né? Na Terra, com o seu avô ali tomando um café e tal. E o avô tá olhando o jornal. E aí o que que acontece? Aparece a coisa do Kevin Bacon, né? Sendo sequestrado e tal, fazendo uma referência. Acaba e aparece o lendário O Senhor das Estrelas Voltará. Esses são os principais tópicos do filme. As principais coisas. Tem roteiro vazado. Tem muita coisa. Roteiro completo. Você pode achar aqui no Podgeeks, tá? Mas então, tá, pessoal? Vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Guardiões da Galáxia Vol. 3. Até mais! Tchau! 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 Tchau!